olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta ok a primeira carreira uma correntinha um ponto baixo aqui no seguinte mais um ponto baixo uma duas três correntinhas popular aqui 12 aqui no terceiro um ponto alto uma correntinha e um ponto alto formando assim o ponto ver uma duas três correntinhas pulo aqui 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo tá então agora é só repetir uma duas três correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto bem de um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto baixo uma correntinha pulo um aqui no segundo um ponto baixo ok e assim que eu vou seguir uma forma que eu começo eu termino então aqui eu terminei com dois pontos baixos tá ok então aqui a segunda carreira uma duas três quatro correntinhas vou virar tá então aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntes correntinhas dentro do ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui vou fechar um picô com um ponto baixíssimo novamente nesse mesmo lugar mais um ponto baixo ok uma duas três correntinhas nesse espaço um ponto alto aqui nesse espaço um ponto alto nesse próximo espaço um ponto alto ok uma duas três correntinhas então aqui vou repetir novamente ó um ponto baixo três correntinhas e fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo novamente nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas nesse primeiro espaço um ponto alto aqui no espaço um ponto alto e aqui no próximo espaço um ponto alto ok então é só terminar eu terminar eu vou fazer três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto vou dar uma e duas laçadas aqui no último ponto um ponto alto duplo ok então agora é só repetir a primeira carreira uma correntinha uma correntinha virou aqui um ponto baixo no ponto seguinte um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no picô eu vou fazer o meu ponto p então eu pego bem no meio do picô um ponto alto uma correntinha e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto alto um ponto baixo uma correntinha eu pulo um aqui no seguinte um ponto baixo tá então é só repetir uma duas três correntinhas no picô faço meu ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três correntinha no ponto alto um ponto baixo uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo ok então é só repetir essas duas carreiras então se você gostou deixe mais joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí O que é isso?